A Catedral de Ocesana de Palmeiras dos Índios que é coroinha aqui na Diocese, aqui na Catedral de Ocesana que o nosso objetivo de vir aqui é compreender, entender toda a história da Igreja de Santa Cruz que está na comunidade de Santa Cruz, zona rural de Estrela de Alagoas lá, quando nós já tivemos, já tem uma reportagem no nosso canal quando entrevistei a dona Cícera, moradora de Santa Cruz falando sobre a história da Igreja de Santa Cruz de 1771 e lá na ocasião que nós tivemos, nós descobrimos que 1. A imagem de Nossa das Grotas foi doado, foi trazido para o Museu Chucurus já confirmei essa informação, é verdade, nos próximos dias vou fazer um documentário sobre isso já foi confirmado, certo? Está no Museu Chucurus, está no processo de reforma o sino da Igreja de Santa Cruz lá no Estrela de Alagoas quando eu estive lá recebi a informação que ele foi trazido aqui para a Catedral de Ocesana de Pobre dos Ocesana e aqui está eu está aqui ao meu lado esse sino original que está sendo utilizado nos repiques da Catedral de Ocesana são 3 sinos tem esse maior, certo? tem esse aqui médio tem esse aqui médio e tem esse outro menor tem esse outro menor, certo? aí eu bato a recordação quando eu fui coroinha sacristão na minha terra natal lá das flores eu ficava na responsabilidade dos epiques do ensino quando era para a criança quando era para a procissão quando era sinalizando alguém que estava que alguém tinha morrido que estava vindo o sepultamento etc isso há mais de 25 anos passados certo? e a minha curiosidade de vir aqui é localizar esse sino que está aqui esse sino que é o mesmo lá da igreja de Santa Cruz certo? aí eu vou mostrar para você vou virar a câmera e vou mostrar para você que tem um nome o nome nele certo? que aí foi feito em alta aí no fogo no ferro não é? aí tem o nome de uma pessoa e tem a data de doação vou mostrar aqui para vocês certo? veja só veja bem até aqui tem o novo pessoa aqui certo? está muito próximo militão militão da rocha oliveira certo? vem daqui o nome militão da rocha oliveira aí tem aqui fez fez para fez para vila para a vila da palmeira aí tem um ano aqui certo? tem um ano aqui ver se eu consigo passar no ano certo? de mil mil oitocentos e setenta e sete dá para visualizar aí mil oitocentos e setenta e sete então o militão o militão fez esse sino para doar a vila da palmeira no ano de mil oitocentos e setenta e sete ainda ainda temos muito o que pesquisar diz aqui que o militão da rocha oliveira fez esse sino para doar a vila da palmeira no ano de mil oitocentos e sete então se está dizendo que fez então ele era ferreiro e ferreiro dos bons que aqui é um maciço de aço maciço de aço que o tempo não conseguiu corroer certo? meus amigos isso é história que não pode ser esquecida deve ser contada e passada para gerações então estou mostrando para vocês que este sino aqui que veio que veio da igreja de Santa Cruz inclusive do Padre Macedo comecei a ler o livro Sementes do Padre Macedo de autoria do doutor Ivan Barros estou lendo esse livro muito bom sinal tem muita história para se contar né e aí eu vim conhecer e localizar o sino original da igreja de Santa Cruz que é esse sino aqui certo? feito em 1877 não é isso? há 145 anos pelo ferreiro militão Rocha de Oliveira que fez para doar a Vila de Palmeira agora no último dia 20 de agosto o homem dos índices completou 133 anos de emancipação política quando o ferreiro militão fez esse sino Palmeira era a Vila então lá a igreja de Santa Cruz estava no contexto da paróquia de Palmeira na época muito tempo antes de tornar-se diocese a Catedral de Ocesana que tem importante participação da vida da história de Padre Macedo vou contar muito ainda falar muito ainda sobre o Padre Macedo através do livro do Dr. Ivan Barros estou aqui na parte superior da Catedral certo tem esse segundo sino e tem aquele terceiro sino ó tem um grande o médio e o pequeno são datas distintas né é do mesmo que fez deixa eu ver aqui mas achei quem fez tem Nicolau Nicolau que as letras as letras estão apagadas e eu vou tentar identificar certo então aqui é Nicolau fez para a matriz de Palmeira certo estou traduzindo o que tem escrito aqui nesse sino aí tem aqui outra protegido pela intendência pela intendência tá então tá aqui ó tá aqui Nicolau né o Nicolau fez este sino aqui que doou que doou né para a matriz de Palmeira oferecido oferecido é isso é oferecido pela intendência o Nicolau fez esse outro sino fez esse sino certo para a igreja matriz e esse sino foi oferecido pela intendência da época percebeu como a história a gente vai puxando assuntos e mais assuntos nesse outro sino aí se tem alguma coisa escrita tem a gente vai tentar identificar ali não tem condição porque é perigoso né perigoso então ou seja os três sinos que existem aqui na Catedral de Alcesana foram doações de Ferreiros da época né Palmeira teve o período de sua intendência né e aí doou esse sino e esse outro veio quando o padre Macedo celebrava lá na igreja de Santa Cruz no Estrela nós vamos contar uma conta de história e vamos compartilhando com você porque essa história tem muito que se contar ainda sobre a participação atividade religiosa de padre Macedo e a vida religiosa de outros padres aqui em Palmeira dos Índios que completou 133 anos de independência política combinado? um grande abraço